E aí O terceiro perfume preferido é esse daqui Que é um perfumizinho da Avon, tá bom? Que ele é uma colônia refrescante É um perfumizinho bem simples, mas eu gosto de usar ele no dia a dia Tá bom? Ó, o cheirinho dele é muito cheiroso Tem cheiro de frutas, tá? Ó, tem cheiro... Esse aqui é o de melancia e laranja, né? Eu acho Acho que é de melancia e laranja isso daqui Tá? Mas tem um cheirinho bem gostoso Ó, eu já usei ele bastante Tenho só um pouquinho pra mim usar E eu uso ele no dia a dia Eu gosto muito de usar ele no dia a dia, tá bom? Então recomendo ele O segundo é esse daqui da Boticário Que é um desodorante, na verdade Só que eu uso ele como perfume, tá bom? Ele tem um cheirinho muito bom, gente Tá bom? Então é uma dica, assim, pra quem ganhar, né? Esse desodorante pode estar usando como perfume Como eu, tá? Eu gosto de usar ele como perfume Porque eu já uso outros desodorantes Então eu não preciso de desodorante Eu já tenho, né? Então eu costumo usar esse daqui de perfume também no dia a dia, tá? Então esse daqui eu também recomendo Essa diquinha, tá? E esse daqui também Esse daqui é o segundo preferido, tá? O primeiro é esse daqui da Natura de Pitanga Que é da Natura Ecos Esse daqui é o frescor com óleo de essência de Pitanga Tá bom? Ele vem com 150ml A embalagem dele é de vidro Tá? Eu já usei ele também bastante Ele tem um cheirinho muito gostoso Esse daqui de Pitanga, tá? E esse daqui eu também Esse daqui, na verdade Eu uso ele à noite Quando eu vou sair à noite Tipo, de jantar fora Ou ir pra uma festa de criança Enfim Quando eu vou sair de noite pra igreja Ou pra algum lugar Quando eu vou sair de noite Eu costumo usar esse daqui, tá? O cheirinho dele é muito gostoso também Quando eu tava tendo aula Eu tava usando ele de manhã, tá? Aí agora eu como dei as férias Quando eu voltar às aulas Eu também vou usar ele de manhã, tá? Então esse daqui É o primeiro Também recomendo ele Ele é bem cheiroso E esses três perfumes Eu ganhei da minha mãe, tá bom? Então esse que é o da Natura Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um videozinho bem rapidinho Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou Não se esqueça De clicar aqui embaixo no gostei Se inscrever no canal Pra conferir sempre as novidades, tá bom? E vídeo em primeira mão pra vocês Então é isso E também eu vou deixar o link aqui embaixo também Do meu blog Pra quem quiser ir lá Eu vou fazer o post Desses perfumes, tá bom? Então é isso Beijos e bye bye